Música Você sabe mais ou menos onde ele tava? Não faço a mínima ideia Com a Eletro? Hum, também não faço a mínima ideia A gente andou pro meio do mapa Tinha um lugarzinho meio isolado assim no meio do mapa Não sei onde é Fala aí mais uma vez, Castelo escapa Fala aí, Seco Eu tô conectando Feda a mãe daí, Fluminense, deu sorte Eu tava tentando atirar no outro helicóptero Na hora que eu fui pra me bandar Nasci em Crutocamp Pior que eu tô vendo o infeliz, velho Olha a sua posição aí, Castelo Ah, não, mas você já Esse cara que você tinha matado aqui onde eu caí de helicóptero tinha alguma coisa? Não Vamos lá Vamos lá O pessoal vai passar de som e nada Vamos lá, perseguição galera, perseguição é densa Olha lá, o L caiu velho, o cara atingiu o cara, viu Tá em Kigana, fala Kigana você tá Tá direito Ele morreu já Não, mas eu não vou ficar aqui no litoral não, que ele chama pra retorno Pra mim você caiu no chão Olha lá, olha lá, tá vendo, tem alguém de assalte no chão O L tá atrás da gente, corrente vermelha pra mim Pra mim também Corrente vermelha pra mim também Fica na direita, dama aí da direita Eu destruí dois carros Fica na direita, cê tá vendo né, tudo claro aí Aí atira, tá no ponto, tá no ponto Pera, pera, calma, calma, tô dançando Pera aí, pera aí, para Ele vai virar Ele vai virar Ele tá virando Ele tá virando Tá em Kigana, é você? Eu tô, não dá direito Mas eu fico de olho na hora que cê virar Eu viro junto Nosso helicóptero cê viu, né Quando eu tiro Usa a mira verde, velho Eu tô usando Nossa, a inguinha já tá vermelha, velho É o Sabão Cadê o H1? Tá vindo, tá vindo aí Tá atrás da gente, Sabão Tá atrás! Se cê com pouco ali, Atchilisca Não, 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 eu vou... Boa, Castel Olha, o outro tá atirando também, cara. Dois contra um é desvantagem, né, velho? Não gasta munição à toa, não, sonho. Não, ele se parou na frente dele, eu não tô atirando à toa. Parei não, bicho. Parou do lado dele. Quando eu falar, você atira. Dois contra um é desvantagem, né, velho? Deixa eu ver, eu vou balar um plano aqui, velho. Não tá aqui, penta gente, um colado. H1. Se você virar um pouquinho pra direita, eu vou ficar de cara com ele aqui. Eu atiro nele. Vai, Castelo. Caiu. Pula, Castelo. Pulei. Morreram? Nossa. Eles tão atirando na gente agora. Ai, velho, vai me atropelar. Vai me atropelar. Ai. Atropelou. Sangrou? Sangrei, desmaiei. Morreram. Sabe dizer se eles... Ah, vai me matar. Lançaram para-quedas? Lançou não, mas vai me matar já. É você atirando? É, tô atirando neles. Corre sentindo a pista, entrando no mapa, hein. Matou, me matou. Tem um de DMR no chão já, né? Tem, tem. Ah, quem que é? Eu falei, mãe. Você sabe mais ou menos onde ele tava? Não faço a mínima ideia. Foi em eletro? Também não faço a mínima ideia. A gente andou pro meio do mato. Tinha um lugarzinho meio isolado assim, no meio do mapa. Não sei onde é. Fala aí, mais uma vez que a Estela escapa. Fala aí, Seco. Eu tô conectando. Fedeu a mãe daí, Fluminho, deu sorte. Eu tava tentando atirar no outro helicóptero. Na hora que eu fui pra me mandar, nasci em cruta o cap. Pior que eu tô vendo o infeliz, velho. Olha a sua posição aí, Castelo. Ah, não, mas você já... Esses caras que você tinha matado aqui onde eu caí de helicóptero, tinha alguma coisa? Não. Ah, não, mas você já... Tu sabe onde é que eu morri ou Chacotay tem como ser olhado? Onde é que eu morri? Não posso olhar não O carro ta aqui Ah mas eu sei mais ou menos onde é também Porque eu vi Castela virando aqui na posição Os caras vão me matar velho Opa ai a demora pra usar uma bandagem Você ta em eletro Castela? Não to fugindo To fugindo dos caras Os caras ta atirando velho H1 batatão to atirando em mim e em terra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou me matar Bicho A demora pra usar uma bandagem Eita Que uma de louca Eita Que uma de louca Eu morri perto do helicóptero Eu morri perto do helicóptero O rifleman tava perto de mim Onde o helicóptero caiu Tava a 100 metros ele Então Ele tava a 100 metros Então então ele tava pertinho Me mataram Me mataram Então sim Me mataram Aí pessoal Mais uma Demorada caçada aí Os homens deu trabalho pra me pegar Como sempre né Esse cara disse que minha cabeça é cara Falou aí Mas o final de um vídeo aqui É uma caçada Trágica pra mim né Também desvantagem né Um batatão cheio de nego E um H1 Fora dois atirador com terra Me atirando Falou Boa Pode pegar a castela Pô Por que não deixou eu matar bicho Pode pegar lá Se eu não queria arma Por que não deixou eu matar velho Ladrão velho Não era pra eu falar bicho Eu não vi velho Onde ele tava Gente fica ativo Fica ativo Mas valeu Tá na segunda gravação aqui Olha gps Ai Tem em handfind Eu quero um Não Handfind não tem não GPS eu perdi Pode pegar tudo que ele tem aí Quero mais rápido Pode enterrar o cubo Não Não Pra mim só servia o gps Mas nunca vai aqui Pau Quem Insano 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 Tá no chão Nossa se eu não vi Esse cara tem uma paraca Mas não é ele que tá pilotando o helicóptero? Acho que não 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 Tem gps Isso Ladrão de freg Eu peguei Depois te dou Ai Não Não E ladrão de freg velho Eu Eu tava lá no alto do morro Peguei ele Pesquei ele Mas eu vi primeiro e dei a coordenada Eu não vi você falando a coordenada Eu vi ele passando correndo na minha frente Você não falou o que ai? Esse cara falou o que ai? Eu não vi Ele viu vocês dois Um na tv lá Ele falou o que? Um na tv Um na tv Um na tv Não tem mais gente aqui Um na tv Tu viu dois Um na tv Não tô vendo a tv Uma tv Não Eu escutei Um carro chegando aqui Uma hora Um carro chegou aqui Um carro chegou aqui Mas você escutou Pra que direção Um carro Pra onde o helicóptero Eu falei Um Um Ratão Zumbi do outro lado, ao contrário de você? Isso, ao contrário da gente Estou indo para o outro lado aqui Ao contrário do que eu falo, é onde entra Aquele morrinho É, suéco, dei um tiro na cabeça e o outro no corpo Só para garantir Ladrão Eu achei que o castelo ia matar Ele passou correndo Estou vendo um zumbi ali suéco, não é meu não É Então, lá perto da garita Não é? É lá mesmo Aí eu fui seguindo ele Entrou atrás do Pinheiro Na hora que ele saiu, ele parou atrás da árvore Eu falei, ah, é agora O Insano falou que viu o cara na TV Então, vem a gente aqui Você viu a TV onde? Onde foi que estava a TV? Ou a TV Ou a TV, ele veio aqui embaixo Aqui onde ele colocou E depois foi embora Aqui em Nidolina Não, daí ele simplesmente começou a buzinar O motor desligou Aí eu falei assim, pô, é o reforço deles que chegou Eu achei a TV assim Agora Só que o Insano está falando que ele estava pilotando Eu queria o Handfind E o GPS Agora O outro favelado saiu aí, desconectou Começa a morrer, fica com medo É isso, Fih Falando em ficar com medo Eu vou desconectar Eu também vou ter que acordar Quem está correndo aqui perto de mim? Eu Eu vou desconectar aqui Então Fala alguma coisa aí, sueco Para a gente Internet segunda Só para finalizar Está vazio ou melhor Ninguém segura a gente Até o sueco cagão está na guerra É nóis Falou galera Falou galera Boa noite a vocês Falou Boa noite É nóis na parada É nóis amanhã o tweet de noite Falou Falou